Saí do banho, postei vídeo novo e agora sabe o que eu tô fazendo? Respondendo vocês aqui nos comentários, que eu amo, inclusive eu passo horas fazendo isso. Sabe o que eu tô esperando o Pedro mandar? Estou saindo de São Paulo pra eu pular dessa cadeira e me arrumar igual uma louca. Por que que eu faço isso? Vocês também ficam esperando se atrasar pra se arrumar? É um jantar na casa da avó do Pedro, vamos celebrar o aniversário dela. Vou colocar uma calça jeans, uma camisa branca. O fato de eu saber que meu look tá garantido, eu já fico tranquila, né? Porque o estresse é quando eu não tenho a roupa, só sucesso. Acabei de postar uma caixinha lá no meu Instagram, se você não me acompanha por lá, vai lá. E aproveita e já deixa o like nesse vídeo se vocês estão gostando desses meus vlogs voltando às minhas origens, bem relax. Enfim, eu postei uma caixinha perguntando o que vocês querem ver aqui no canal. A Laura mandou, gosto muito quando você fala sobre amor próprio, amor próprio e como se comportar com classe. Achei chique. Falando em amor próprio, esses dias eu postei uma frase nos meus stories e eu percebi que tocou muitas mulheres. Para ter uma boa autoestima, é preciso ter o que estimar. Às vezes a gente acha que a autoestima é algo tão inalcançável, uma coisa que a gente não entende direito. Como se amar, o que é se amar, por onde a gente começa. É eu ter mais carinho por mim, é eu passar mais maquiagem, é eu trocar o meu guarda-roupa. Como é que eu faço para eu me sentir bem, para eu olhar no espelho e gostar de mim. E é literalmente o significado da palavra autoestima, é você ter o que estimar o que você valoriza em você. Ai, não sei, eu não valorizo nada, então faça alguma coisa, sabe? Comece sendo muito boa em uma coisa. Para você, quando alguém perguntar quem é você, o que você faz na sua vida, você ter uma coisa certeira para responder. Eu sou muito boa em natação, eu sou muito boa em matemática, eu sou muito boa no meu trabalho, eu sou muito boa nisso. Tipo, o que você é focada, fala uma coisa na sua vida que você realmente é disciplinada. Se você nunca lê livros, leia um livro em um mês. Bota esse objetivo. No final do mês você fala, caraca, faz um resumo desse livro num caderno, faz esse resumo render, sei lá, 5 páginas, 10 páginas. E depois estuda aqueles resumos, fica muito boa naquele assunto, daquele livro, daquele único livro que você leu. Eu te garanto que no final do mês você vai ter uma autoestima muito melhor, porque você vai ter orgulho de você. Escolhe uma coisa para você fazer, só uma, sabe? Só uma coisa. Você vai ver como só isso já vai dar um up na sua vida. E aí você vai colecionando essas coisas que você estima sobre você, e aí você vai construir uma boa autoestima. Se o básico não for bem feito, o excelente não fará diferença. Às vezes eu posto coisinhas nos meus vlogs, tipo, acenda uma vela, se arrume para ficar em casa. E aí você pode desmerecer essas coisas que eu estou falando, tipo, ai, não vai ser a vela no banho que eu vou acender que vai fazer diferença. Não vai ser a roupa que vai fazer diferença. Não vai ser um livro que vai fazer diferença. E aí você não faz nada. E aí é claro que a sua vida não vai para frente. Então, se dedique às pequenas coisas da sua rotina, do seu dia, que você, no fim das contas, vai se sentir melhor. Como é que você quer abrir a sua marca? Sei lá, fazer o que você quer fazer se você não está fazendo o básico, se você não está implementando uma pequena mudança no seu dia. Passos grandes requer muito trabalho, muita coragem. E às vezes você fica olhando aquele puta andar que você está tão longe e aquilo te assusta tanto que você não dá os pequenos passos. Iluminador na pontinha do nariz. Um pouquinho aqui. E hoje vou usar o meu batons novos que eu ganhei da minha tia. Ela me deu o lápis da Charlotte Tilbury. Já vou usar ele. Na verdade, calma. Eu tenho que escovar meu dente ainda. Vou escovar meu dente antes. De maquiagem, acho que estou maravilhosa. Vamos à roupa. Para a calça, eu vou com aquela minha jeans da American Eagle, que eu amo. Sou viciada. Eu me sinto bem com ela. Me sinto bonita. Vou pôr ela e uma camisa. Para a parte de cima, eu vou com essa camisa aqui. Comprei ela em Nova York, na Banana Republic. Claro que a gente só lembra de passar o doutorante depois que coloca a roupa, né? Clássico. Esse aqui, ó. Gente, às vezes eu estou vivendo a minha vida, daí eu me espreguiço assim, daí vem um cheiro maravilhoso. Eu falo, caraca, de onde esse cheiro? Eu falo, sou eu. Maravilhoso. Quero muito usar esse tênis aqui da minha mãe. Tênis. Quero muito usar esse sapato aqui da minha mãe. Mas ele não serve em mim. O que a gente faz? Adapta. Papel de janequim aqui na ponta, gente. Sucesso. Só para ele não sair do pé. Já vocês não estavam preparados para essa, né? Agora está apertado. Vou recalcular. Estou começando a repensar meu look. Não sei se eu estou gostando. Puta vida, o Pedro está chegando. Já não quero mais esse look. Está muito dia. Realmente, está bonito, mas está muito dia. Eu quis ser uma pessoa, sabe, evoluída, mas eu não sou ainda. Não, realmente não está bom. Tá, vou por outra roupa. Prontinho, troquei por uma blusa preta e estou me sentindo melhor. Está mais bonito mesmo, né? É isso. Colorzinho, acessório, anel, bora. Esqueci a flor. Ai, vou ver. Gente, estava saindo, esqueci o presente da foto do Pedro. Olha que bonita que eu comprei nesse rosa e com o vasinho combinando. Esse vaso eu encontrei lá na Cobase. Tinha vários lindos. Olha que flandem lindo. Ó, muito gato, muito chique. Namore com alguém que saiba fazer uma baliza. Sabe quando que eu consegui parar assim? Nunca. Estou muito impactada. Amei fazer parte dessa experiência. Isso aqui é um cinzeiro. Tchau. Tchau. Maravilhosa, as orquídeas. E elas amam esse lugar aqui. E aqui venta, faz frio. Mas elas se acostumaram nesse cantinho. Adorei. É lindo mesmo. Olha aqui atrás. Maravilhoso. Colocar vocês aqui. Estou me arrumando pra mais um dia. E eu vi nos comentários que algumas de vocês repararam. Pera aí que eu fico linda quando eu faço isso. Repararam que, vira e mexe, o Pedro me chama de Madame Garcia. O que alguém comentou? Por que o Pedro fala como se fosse do exército? Eu li algum comentário assim. Porque vocês pensam que não, mas eu leio todos os comentários. Inclusive, estou sempre dando coração. Nem sempre eu consigo responder tudo. Mas de onde veio Madame Garcia? Bom, acho que surgiu. Em uma das primeiras vezes que eu fui na casa do Pedro mesmo. Mas, o pai do Pedro chegou e falou. Ai, oi, Madame Garcia. Daí ele, ah, Madame Garcia, tudo bem? Falar sim. Deu claro. E aí, pegou. Daí, ele sempre me chama. O pai do Pedro sempre me chama de Madame Garcia. E aí, com isso, ele começou a me chamar na frente das pessoas. Aí, agora, a família inteira do Pedro me chama de Madame Garcia. A tia, a prima do Pedro. Pegou. Madame Garcia. E eu acho um apelido super carinhoso. Adoro. É daí que veio. Todo final de semana, o Pedro volta com as roupas. Lava tudo bonitinho. Vai trabalhar na segunda. Que lindo. E aqui, ó. Não tem frescura, não. De preto com branco. Que não pode misturar. Aqui, vai tudo junto. E dá sempre certo, né, Lava? Nunca deu problema. Não tem essa, né? Se o dia que der problema, eu falo. Ou não, né? Daí, o problema já foi. A gente vem aqui. Coloca. Lava. Aperta uns botões aí e bora. Estamos aqui pesquisando passagens e hotéis para as nossas próximas viagens. Mas, por que não sonhar? Isso é só hotel? Nossa. O que você acha? Achei legal. 36 mil dólares? Quantos dias? Foi noite. O que? Meu Deus. Estou saindo para almoçar. Vamos no restaurante japonês e vou realizar a minha vontade de usar a tal da camisa branca com calça jeans, porque agora está um look mais dia. Coloquei essa calça jeans mais clara, essa sandália, a camisa que eu estava na dúvida se eu usava ela para dentro ou para fora, mas eu acho que fica melhor para dentro, não sei. Ou só uma parte. Mas, enfim, eu vou, verei, mas vou com ela. Estou com o colar, as mesmas coisas de ontem. E fiz uma make muito básica. Olha que contorno bonito. Eu usei esses produtos aqui. A tia do Pedro, que é uma querida, me deu de Natal esse bronzer da Chanel, que eu estou impactadíssima. Maravilhoso. Eu até assisti alguns tutoriais no TikTok para entender como é que ele funciona e, assim, todo mundo só elogiou. Máscara de cílios, batom vou passar agora. O blush que eu usei foi esse daqui, que ele já tem um brilho. E a paletinha, eu sempre só coloco um pouquinho dessas duas sombras na pálpebra. Não sabia que eu tinha demorado tanto assim para me arrumar. Dormiu. Meu Deus. Já estamos indo para o nosso restaurante de japonês preferido aqui de Campinas. O Pedro está muito lindo. Com essa calça beige, um suéter da Uniqlo, que a maioria das roupas deles são de lá. E eu estou levando aqui o meu computador, porque eu estou tentando passar as imagens desse vlog para eu postar ele o mais rápido possível. Enquanto o Pedro assistia meu vlog, eu editei o vlog novo. E olha o que tem aqui. Porque a gente nem comeu doce hoje, né? Corre lá para o desapego que acabamos de postar esse Apple Watch Série 5, que acompanha duas pulseiras originais da Apple. E a gente vai anunciar esse aqui também, que é o Série 1. Esse que eu adoro. Olha. Mostra para todo mundo como ficou. Olha. Gostei. Estamos aqui com mais desapegos. Vão lá no Insta. Mas esse aqui não vai, não. Esse aí vai ficar para você. Nossa, eu amei. Fecha ele. Lindo. Ó. Chiquérrimo. Dá um nozinho só, um nozinho só. Mas seria bom só você mandar dar uma lavada dele, porque ele ficou no armário, né? E fica enfeirado. Tá muito bonito. Tá maravilhosa. A mãe do Pedro foi pegar algumas coisas para eu pôr no desapego. Só sei que no final eu peguei. Olha que casaco lindo. A hora que ela veio com o casaco, eu falei, nossa, é bonito. Daí eu já olhei ali o tamanho XS. Eu falei, nossa, é o meu tamanho. Eu só olhei com uma carinha assim, ó. Olha. Amei. Super elegante. Ó. Tá com esse suéter, que esse suéter eu também ganhei dela. Olha que lindo. Eu amei. Meu snack. E o snack do Pedro. Hoje, o jantar de domingo, na casa dos pais do Pedro. Foi até tarde. Tinha amigos lá. Só sei que eu cheguei em casa meia-noite. Meia-noite. Pedro foi pra São Paulo agora. Vou chegar uma hora da manhã lá. Bom, eu ia dormir, mas meu quarto, ó, tem roupa do final de semana aqui. Tem um tênis aqui, tem um tênis ali. Não vai ser nada legal eu acordar na segunda-feira de domingo e estar em um quarto assim. Então, eu vou fazer o cata já agora, domingo à noite. Que eu vou me agradecer amanhã. Vamos facilitar a minha vida, né? Então, vamos lá. Antes de dar início à arrumação, já vamos deixar o quarto perfumado. Vamos lá. Aproveitei que eu tinha umas calças pra guardar, olhei, tinha umas coisas meio fora do lugar e já organizei tudo de novo. Aqui estão minhas calças mais claras, jeans, pretas e as coloridas. E olha como já dá outra cara. A gente sempre tem algo pra arrumar. E como vocês têm visto nos últimos vlogs, não precisa ser tudo de uma vez. Aos poucos eu tô colocando tudo em ordem. Nesse bolo, por exemplo, eu achei três calças de moletom, que não é o lugar certo delas ficarem. E quatro calças que eu não uso mais. Eu vou ver o que é doação, o que que é... Pode ser interessante pro desapego. Que eu sei que vocês gostam muito. Então, por exemplo, essa calça aqui, calça jeans não. Calça de couro. Se alguém quiser, eu vou pôr essa aqui lá no desapego. Eu usei pouquíssimas vezes. A última vez que eu usei ela foi no meu aniversário ano passado. Então, não preciso mais dela não. E ela tá assim. Tem uma calça jeans skinny, novinha, perfeita. Da Zara, número 36. Eu vou colocar lá também. Vamos ver. Já vou colocar toda roupa pra lavar também. Já deitei na minha cama com meu chá, meu Kindle. Vou ler. E até o próximo vlog. Curta se vocês gostaram. Me sigam lá no Instagram. Um beijo. Tchau, tchau.